Estúdio Para você que acompanha a Estúdio, falamos diretamente da E.R. Amantino, sede da Boito, para conversarmos com o Manuel sobre a empresa que faz parte da história da cidade. Bom, Manuel, então, primeiro é importante nós falarmos, então, sobre essa história, porque a empresa tem uma longa caminhada, o que faz com que ela se consolide em Veranópolis e na região. Então, primeiro, acho que é importante, então, falarmos dessa história. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do estúdio, né? A E.R. Amantino começou no ano de 55, esse ano estamos completando 65 anos de vida, né? Inicialmente, começamos com uma fábrica de armas, produzindo praticamente uma arma por dia. Depois, veio em 1977, a microfusão e em 1900, em 2000, na realidade, nós começamos a Amantino e Inox, que hoje trabalha com fechamentos de furgões frigoríficos. Durante todo esse processo, também foi evoluindo, até chegar a uma grande potência, como é atualmente. De certa forma, qual é, então, esse objetivo da empresa? Porque, segundo o próprio Elias Ruas Amantino, que tem essa frase emblemática no site também de vocês, fala, não fabricamos armas para matar homens, mas sim para estar em contato com a natureza, respeitar seus ciclos e sua preservação. É, realmente, o meu pai nunca teve a intenção de fazer armas para defesa pessoal ou para uso, né? E, na realidade, quem, quem, na realidade, usa arma não mata ninguém, quem mata é a intenção da pessoa, né? Então, sempre foram, nós sempre produzimos armas esportivas. Hoje, o tiro no Rio Grande do Sul e no Brasil é muito grande, graças à Erramantino. E, também, sobre a empresa, enfim, atualmente, o trabalho que vocês desenvolvem, quais são as principais dificuldades, enfim, como é, num todo, o trabalho desenvolvido aqui na empresa e, sobre as dificuldades, uma dessas dificuldades fez com que o secretário estadual, ele estivesse aqui presente no início do mês de fevereiro, isso mesmo? Isso, o secretário esteve aqui, mas, infelizmente, ele, numa semana, pediu demissão. O que, hoje, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é a alta carga tributária. Isso trabalha para, praticamente, quase para pagar imposto, né? E, em relação ao trabalho de vocês, é apenas as armas que são produzidas aqui? Como é que funciona? Também, como é os funcionários, números? Não sei se o senhor, talvez... Hoje, nós trabalhamos com 380 funcionários, né? Temos a matriz EAB 8, a filial microfusão, e a outra filial amantino inox. Uma é microfusão fundidos, que atende muito, praticamente 80% do produto da poita é microfundido. E, também, o produto da amantino inox, são peças microfundidas. Então, praticamente, a microfusão também atende as duas matrizes filial. Muito obrigada, então, pela participação e muito sucesso, então, também nas produções. Eu agradeço a entrevista, né? E mostrar os produtos que a gente fabrica. Muito obrigado. Com imagens e reportagem de Michele Pertle para a Rádio Estúdio e Estúdio TV. Legenda Adriana Zanotto